Abertura Abertura Na kは kennen 当たっています Ukraine Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não! Vestida, Sazikina, Belarusia. Na casa, se apresenta, partenação do grupo de Arquimzadev, Azerbaixan. Obrigado. 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 Altyazı M. Obrigado. Udavay. Udavay. Uzak durma. Otuz saniye uzak durma. Uzak durma. Çek kendine doğru, kendine doğru çek. Aski yaparak. Aski yaparak. Aski yaparak. Aski yaparak. Aski yaparak. Obrigado por assistir.